No meio das crianças do Haiti, nós fizemos um apelo especial para você que nos assiste, para você que ouve a nossa voz. Atente para o clamor das crianças. Elas querem um Natal diferenciado. Comida, brinquedo, roupa, calçado, o que você puder doar. Abençoe essas crianças, abençoe essas famílias. As crianças, repetei comigo. Gideões! 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 Feliz Natal! Feliz Natal! Não esqueçam! Não esqueçam! Das crianças! Das crianças! Do Haiti! Do Haiti! Nós queremos! Nós queremos! Comida! Comida! Roupa! Roupa! Brinquedo! Brinquedo! Sapato! 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 Que Bíblia! 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 Queremos Bíblia! Queremos Bíblia! Queremos Bíblia! Palavra de Deus! Palavra de Deus! Deus abençoe! Deus abençoe! Sua família! Sua família! Feliz! Feliz! Natal! Natal! Feliz! Feliz! 2015! Dizem! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva! Viva!